Dom Armando Gutierrez, Bispo de Bacabal, no Maranhão, celebra hoje 16 anos de ordenação episcopal. Este é o Destaque Final do JCTV. Nas vésperas em que a Igreja comemora a Epifania do Senhor, que é a manifestação de Jesus Cristo como Deus encarnado, este é o dia também que a Igreja de Bacabal comemora o aniversário de ordenação episcopal de seu pastor, o Bispo Dom Armando Martim Gutierrez, membro da Congregação dos Filhos do Amor Misericordioso. Natural de Madri, foi ordenado sacerdote em 6 de outubro de 1979. Como presbítero, realizou diversos trabalhos e estudos. Foi eleito pelo Papa Bento XVI, Bispo de Ocesano de Bacabal, em 1 de novembro de 2006. Recebeu a ordenação episcopal em 5 de janeiro de 2007, sendo o sagrante principal o cardeal Giovanni Battista Ré, em Colle Valenza, na Itália. Seu lema episcopal, Misericórdia Eu Quero, é tomado das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. São uma referência precisa ao programa messiânico de Cristo, que Dom Armando toma por seu programa episcopal, segundo o carisma da Congregação dos Filhos do Amor Misericordioso, a que pertence. Dom Armando chegou à nossa diocese em 2007, com seu carisma, fé, simplicidade, dignidade e trabalhos sociais voltados à comunidade. A igreja particular de Bacabal se alegra com seu pastor diocesano, que se doa inteiramente à igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de todo este caminho como religioso, o Senhor, através do Papa, me pediu outro serviço, que é fora da vida religiosa. Mas o Espírito, como Filho do Amor Misericordioso, continua. De fato, eu vi, digamos assim, este chamado, como dizendo, agora continua sendo Filho do Amor Misericordioso lá onde eu te envio em Bacabal. Então, esta expressão manifesta aquilo que, de fato, é a luz, é o guia, é o espírito da minha vida como cristão, como sacerdote, como religioso e também como bispo.